Aleluia! 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 Jesus venceu a morte, ressuscitou. Caro irmão e irmã, eu sou o padre Manuel, missionário redentorista, trabalho aqui no santuário. E hoje nós vamos refletir sobre o domingo de Páscoa. A Páscoa é nossa passagem, passagem da morte à vida, das trevas à luz, do jejum ao banquete. Na madrugada, no primeiro dia da semana, domingo, algumas mulheres vão ao túmulo onde fora sepultado Jesus. E lá encontra a pedra removida e o túmulo, o sepulcro vazio. Jesus ressuscitou. A vida triunfou. A esperança voltou para aqueles que estavam tristes, abandonados. Portanto, neste tempo de Páscoa, vida nova, acolhemos a esperança que é o bom Jesus que renova a nossa vida. A todos os que amam este lugar sagrado, o bom Jesus, feliz Páscoa. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado.